Doutor José, você tá bem? Tudo tranquilo? Viu as nossas belezuras? Viu. Viu? São lindos, né? São. A natureza foi sábia. Foi sábia a natureza. Essa garotada toda, será que tem pressão alta, pressão baixa? A pressão deve ser normal. A pressão deve subir um pouquinho no momento do concurso, eu acho. No estresse do concurso. Que daí é normal, né? Normal, uma reação normal, como a nossa pressão sobe durante o exercício físico, por exemplo. Depois ela tem de voltar à normalidade. Vamos falar um pouquinho sobre pressão alta, pressão baixa? Você anda aí, minha querida, meio caindo à toa, né? Dá aquela titubeada. Pressão alta desmaia ou é a pressão baixa que desmaia? Pressão baixa... A imensa maioria dos pacientes com pressão alta, Lu, eles não têm sintomas. Infelizmente eu falo. Porque é uma doença silenciosa. Porque eu falo infelizmente porque se os pacientes tivessem sintomas, eles procurariam mais ajuda, eles tratariam mais essa hipertensão arterial. 60% acima dos idosos têm hipertensão arterial, ou seja, pressão alta. E é uma doença responsável por infarto, acidente vascular cerebral, o famoso derrame, de insuficiência renal, problemas de circulação na parte do leito arterial. Então é uma doença que traz várias complicações. O tratamento é eficaz. O tratamento hoje nós temos um arsenal terapêutico muito grande. Mas as pessoas, por não ter sintomas, não tratam. Por outro lado, como você me perguntou, desmaio, tontura, isso é sinal de pressão baixa. Então é uma pressão baixa que causa sintomas. É uma pressão baixa que causa transtorno na nossa vida. Agora pasmem com a pergunta que eu vou fazer. Mulheres, prestem bem atenção. A gente tem mania de usar esses trambões no pé aqui, que são gigantes. E eu... Crença popular, tá, doutor? Você vai dizer se é mito ou se é verdade isso. E o que que acontece? Eu ouvi falar que o salto alto, como ele comprime os dedinhos da gente, né? Os dedinhos ficam lá, tudo comprimido. E isso impede, talvez, a circulação aqui na parte da panturrilha, da famosa batata da perna. E isso pode causar uma alteração na pressão e a pessoa desmaiar. É mito? É, na verdade, eu não sei exatamente se é o sapato, o dedinho apertado. Na verdade, qualquer compressão que diminui o retorno venoso ao coração, pode diminuir, consequentemente, o débito cardíaco. E isso pode, se o paciente está desidratado, principalmente, que não ingerce uma boa quantidade de líquido, pode contribuir para uma hipotensão ortostática, por causa da depressão. Principalmente em dias muito quentes. Em dias muito quentes, as nossas artérias dilatam e aí nós temos mais chance de sofrer com pressão baixa. Então, tanto que é comum, mesmo no paciente com hipertensão, com pressão alta, no inverno a gente tem que aumentar a dose de remédio e no verão a gente reduz a dose de medicação para a hipertensão. A média da pressão é 12 por 8? Porque parece que teve uma alteraçãozinha, né? Na verdade, a gente gostaria do 12 por 8, né? Mas os valores para a hipertensão é a partir de 14, ou seja, de 13,9. Ou seja, a partir do 14 na máxima e 9 na mínima é considerada hipertensão para o adulto, para o idoso. A criança é um pouquinho diferente, os valores são diferentes. Mas para o idoso, eu gostaria de mandar esse recado. Idoso não tem que ter valores de pressão mais altos do que o jovem. Não tem. Não tem. Então, é mito de que o idoso tem que a pressão tem que ser mais alta. Na verdade, o que acontece com o idoso é que o idoso tem mais hipertensão arterial. Entendi. 12 por 8 é a média da pressão. Mas vamos supor, se eu for a ferir minha pressão agora e ela tiver 12 por 7, aí tem gente que já entra num desespero, doutor. Ótimo, Lu. Excelente pergunta. Na verdade, a pressão de ninguém é constante durante o dia todo. Então, a pressão flutua. A gente não mede a pressão toda hora. É por isso que a gente não tem essa referência de mudança de pressão. Mas existe um exame chamado MAPA, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, que a gente observa bastante isso. É um aparelho que o paciente põe e fica monitorando a pressão 24 horas. Nesse exame, a gente percebe que a pressão de todo mundo flutua. E ela flutua com estresse, ela flutua com cansaço, ela flutua com alimentação com mais sal ou menos sal, após atividade física ou não. Então, várias coisas flutuam a pressão. Então, a pressão de ninguém é constante. Então, é comum isso que você colocou. Uma hora está 12 por 8, outra hora está 12 por 7, outra hora está 13 por 8, outra hora está 12 por 8,5. Mas sempre dentro de uma faixa de normalidade. E lembrando que dormindo, a nossa pressão cai mais. Quando a gente coloca esse mapa, a gente tem uma coisa que a gente chama de descenso noturno. Dormindo, a nossa pressão cai mais. E se a gente tirar uma soneca depois do almoço, ela também pode cair. Agora, a pressão não tem nada a ver com o batimento cardíaco. Ou tem? Tem gente que fala assim, nossa, olha aqui, está acelerado o meu coração, minha pressão está subindo. Tem, ao contrário, Lu. Quando a pressão cai, se eu estou com pressão baixa, o meu coração tenta compensar. E aí ele bate mais rápido. Então, não é porque o meu coração está batendo rápido que eu estou com a pressão alta. Isso não. O que acontece é que quando cai a pressão, o organismo tenta compensar e ele bate mais rápido. A frequência cardíaca aumenta o batimento do coração. Então, vamos lá. Dica para não ter pressão alta. Para não ter pressão alta, o que a gente tem que evitar a obesidade, praticar atividade física regularmente, cuidar muito com o sal, tá certo? E tentar evitar, eu falo parar o cigarro. Parar o cigarro. Parar, não é? Ah, aos poucos. Parar, né, doutor? Não tem aquele negócio com moderação. Cigarro não existe isso. Dica para não ter pressão baixa. Pressão baixa, primeira coisa, é difícil a gente... É uma constituição do paciente com uma pressão alta, ele também pode ter. Isso que eu te falei agora há pouco. Eu diminuo a chance de eu ter a pressão alta. A pressão baixa é praticar atividade física, para eu ter uma resposta cardiovascular melhor. E manter-se bem hidratado. Tomar bastante líquido durante o dia, que aí diminui a chance dessa pressão cair muito. Perfeito. Perfeito. Anotou? Anotou? Assim você vive mais, vive melhor, né, doutor? Vive mais e vive melhor. E vive bem mais. E bem melhor. E bem melhor. Obrigada, doutor. Um ótimo dia, uma ótima semana. Um dia chuvoso, semana chuvosa. Coisa boa, hein, para dormir. Mas vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Um dia chuvoso.